Já vou te perguntar se tem algum animal de estimação, um gatinho, um cachorro, olha só. O homem foi preso, acusado de maus tratos animais em Vila Velha. Pelo menos três cães foram encontrados em situação precária na casa dele. Quem vai trazer as informações desse caso cruel pra gente é a Júlia Cássia, que tem os detalhes. Boa noite, Júlia. Isabela, boa noite novamente. Você até abriu falando, né, pra pessoas se colocar no lugar, se fosse o seu animalzinho. Mas até quem não tem, de forma alguma, pode ser tolerante com um tipo de crueldade, de violência dessa, né. Que foi dessa forma com esses três cachorros. Um homem de 55 anos foi preso hoje, foi detido pela Guarda Municipal de Vila Velha. Depois que denúncias chegaram até a Prefeitura e aí então a pasta de bem-estar animal acionou a guarda pra ir até a casa desse homem de 55 anos. Que se identifica como catador de recicláveis e que era tutor, se é que a gente pode dizer assim, desses três cachorros. Os três em estado bem degradante, mas um em especial, um macho adulto de 10 quilos aproximadamente, tava com um estado mais deplorável ainda, com várias lesões. Não conseguia nem se mexer direito. E esse homem então foi preso e ele inclusive é usuário de drogas, uma informação repassada pelo agente da Guarda Municipal que prendeu esse homem. A gente tem as imagens aí de como tava a situação, a casa dele em estado crítico, os animais também vivendo sob essas condições e também com sinais de maus tratos. Vamos ouvir o que o agente da Guarda Municipal de Vila Velha disse a respeito desse ambiente, do que eles encontraram no momento dessa prisão. Muito lixo, muitos pertences de pessoas que usam realmente drogas, fezes de animais, urina, lixo pra todo lado e os animais da forma que foi encontrado. Foram três animais, um estado bem deplorável, de putrefação, uma fêmea que estava em melhores condições, mas também estava mal e um filhote que apresentava bastante carrapato, magro. E aí o pior foi o macho adulto que já se encontrava cheio de larvas, mosca, praticamente imóvel. E ao tocar nele, ele sentia muita dor, né? Gritava de dor. E aí pode ter sido várias fraturas que ele tenha sido sofrido de acordo com a ocorrência que foi relatada, a denúncia. O filhote está melhor do que o adulto, né? Porém, cheio de carrapato, magro, né? E sem higiene, né? Olha, no momento dessa captura, um dos cachorros, na verdade a fêmea, ela acabou fugindo aí na hora desse resgate, mas os vizinhos se comprometeram a cuidar assim que ela voltasse pro local e também encaminhar depois até a Prefeitura de Vila Velha. E também um fato ainda mais chocante sobre esse caso é que, de acordo com a denúncia ainda dos vizinhos, além desse homem promover essa série de espancamento, de tortura com esses animais, eles disseram que ainda, então, a suspeita denúncia desses vizinhos é que a cachorra, a fêmea, ele praticava ainda o crime de zoofilia com essa cadela. Bom, os animais, eles foram resgatados, foram encaminhados para a empresa de resgate contratada pela Prefeitura e o que esse homem vai responder, né? Segundo a legislação municipal e federal, o que ele fez configura aí crime ambiental com pena que pode chegar aí de dois a cinco anos de prisão, além de multa e também proibição da guarda dos animais. Ele foi levado até o DPJ de Vitória e lá ele vai ser, então, o delegado, né? Enfim, vai a avaliação, mas enfim, o que ele fez configura esses crimes que eu citei agora pra você. Mais um caso, assim, de crueldade, né, Isabela? Volto com você. Nossa, Júlia, eu estou aqui chocada, estarrecida com essas informações, na verdade foi em Vila Velha, né? Só corrigindo, a Júlia trouxe, mas teve só o momento dessa informação. É um caso horrível, chocante, ainda bem que teve a denúncia, infelizmente essa denúncia não chegou antes pra salvar esses animais antes de todo esse sofrimento. Então, a gente reforça aqui com esse caso cruel, já que é uma notícia importante, né, de destaque. Infelizmente é um caso que choca, mas que acontece, então que as pessoas denunciem pra guarda, pra CPI dos animais, né, da Assembleia Legislativa, que funciona muito bem, pra polícia militar. A gente não pode permitir que isso aconteça, nem com o ser humano e nem com o animal. Então tem que denunciar e tem que socorrer o quanto antes e agora que esse homem pague, né? Pelo que ele fez, uma coisa, atrocidade em cima de atrocidade. Obrigada, tá, Júlia? Obrigada, tá, Júlia?